E aí família, tudo verde com vocês? Aliás, bem verde, né? Porque o dia hoje foi muito feliz pro torcedor do Palmeiras, mas torcedor do Palmeiras, como a gente não tem paz, né? Porque assim, torcedor do Palmeiras não tem paz. A gente viveu um dia muito gostoso, de comemorações, né? De um título inédito aí da copinha. E aí no final da noite, tem que ter alguma polêmica, alguma coisa, eu quero trazer esse assunto aqui pra conversar com vocês, belezinha? Lembrando, pra que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificação também. Essas etapas são gratuitas e ajudam demais o canal. Peço desculpa pelo fundo do ventilador aí, mas sem condições, ainda não tenho ar condicionado, tá? Então vocês vão ter que aguentar um pouquinho aí o ventilador, no fundo o barulho, peço perdão. Mas vamos lá, antes de trazer o assunto que bombou aí, que nas últimas horas, nos últimos, nas últimos 40 minutos, né? O horário que eu estou gravando esse vídeo aqui foi mais ou menos quando surgiu o assunto sobre a polêmica envolvendo o Oliveira Júnior de ter enfrentado a torcida do Palmeiras. Eu vou trazer o vídeo pra vocês. Eu queria deixar um recado pra mídia tradicional, que hoje ficou colocando pauta em tudo quanto é canal de esporte, colocando se a copinha era importante, se não era, quantos títulos cada clube tinha conquistado. Eu acho engraçado, porque eu nunca vi isso entrar em pauta em programa, tá? Isso daí é pra desmerecer o Palmeiras, a conquista dos meninos, né? Eles não entendem, eles não conseguem engolir que a base do Palmeiras é a mais vencedora do Brasil, né? Eles não conseguem engolir, eles não entendem isso. Que o Palmeiras fez um trabalho e que esse trabalho hoje vem dando muitos frutos. Na verdade, já faz um tempo que vem dando frutos, né? Ganharam até mundial, ganharam de tudo a base do Palmeiras aí. Ganhou de tudo. Faltava realmente esse título da copinha inédito que aconteceu e que a gente conquistou. E a mídia aí colocando pauta, tipo, sabe, desmerecendo, não nessas palavras, não desmerecendo falando assim, ah, o Palmeiras não merecia ter ganho, não nessas palavras, mas colocando esse tipo de comentário, se vale realmente tanto assim, se... quantos títulos cada um tem, enfim, vocês entenderam, né? Por isso que eu falo pra vocês, cuidado com o que vocês consomem, com o que vocês veem, né? Com o que vocês absorvem aí do que o pessoal fala, porque pra muitos pode ser que realmente seja apenas uma copinha, não tenha, ah, Cássia, tá fazendo muita Uê, é só uma copinha, os meninos da base, mas pros meninos da base que lutaram, que chegaram até onde chegaram pra conquistar essa copinha, pra eles é muito especial. Então por eles, gente, por eles a gente tem que estar junto e apoiar, porque é o futuro do Palmeiras. Vai ter muitos jogadores, inclusive, que eu vi hoje ali, que vai subir pro profissional. Então a gente tem que apoiar, né? E pau no... no... né? Pra não falar um palavrão aqui, da mídia tradicional aí, que fica desmerecendo a conquista do Palmeiras. Parabéns à garotada, eu quero reforçar esse parabéns, porque mereceram demais. Inclusive teve pós-jogo direto do Allianz Parque, se você não assistiu, corra lá pra assistir, tá bom? Recado dado, quero falar sobre a polêmica envolvendo o Oliveira e o Júnior, tá? Eu vou fazer o seguinte, antes de falar, eu vou soltar o vídeo, vocês assistem e a gente volta pra comentar. Fora, Oliveira, fora Gambá! Fora Gambá! Fora Gambá! Fora Gambá! Fora, Oliveira, fora! Fora do Palmeiras! Vaza, Gambá! Vaza, cuzão! Vaza! Você não é bem-vindo aqui, não! Vaza! 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 Vaza dando tchauzinho pra torcida e tal, blá blá blá. Só que ela entrou em campo com o Oliverio Junior, totalmente desnecessário, né? Ela sabe que a torcida tá pegando no pé, tá pedindo a saída do cara, deixa o cara reservado. Ela já bateu, chamou a responsabilidade pra ela, falou que não vai mandar ele embora, que é um assessor de confiança dela, ok. A vida dela, se ela acha que dessa forma, ok, né? Que é o assessor, que é o braço direito dela. Só que ela colocar o cara lá dentro da Linhas Park, sabendo que a torcida tá pedindo fora. Enfim, aí acontece esse fato. Eu não vou julgar porque eu não entendi nada do que o Oliverio fala pro torcedor. A gente só vê gestos, né? Então, eu não posso chegar aqui e falar que ele mandou o cara calar a boca, que ele mandou o cara ficar quieto, que ele xingou o cara. Não tem como eu falar o que ele falou pro rapaz que estava filmando. Só sei que ele debateu alguma coisa, ele falou, né? Mostrou o dedo e papapai, papapai, e aí eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui. Gente, é um caminho que a Leila tá seguindo complicado, porque ela tá indo contra a torcida. A torcida não quer esse cara lá. Ele é gambája, foi comprovado e tal. E aí ela fala que ele é assessor dela, abraça o direito e que ele não tem cargo nenhum dentro do Palmeiras. E aí tem toda aquela questão que ele demitiu o funcionário do Palmeiras e tal, que eu não preciso ficar falando pra não ficar sendo chata. Mas que a gente sabe que não é só assessor. Ele ajuda a Leila a tomar decisões. Então é complicado, é um caminho complicado que ela está seguindo. Ô, poxa, a gente comemorando o título inédito da Copinha, não precisava, né? Entrar com o bendito do Oliveira, o do gambá lá dentro de campo. Deixa ela... Tudo bem ela ir lá, cumprimentar o torcedor, comemorar com... Ela é a presidente do Palmeiras, ela tem que comemorar com a torcida, com os garotos. Mas pra que colocar o cara em campo? Sabia que seria bombardeado com os xingamentos porque a torcida não quer ele lá. Totalmente desnecessário. Não me venham com comentário aqui que eu coloco crise no Palmeiras. Primeiro que eu não peguei a mão do Oliveira Júnior, não foi eu que entrei com ele dentro de campo. Então não me venha atribuir aqui, né? Não venha atribuir a Cássia, não. O vídeo vazou, eu tô explicando pra vocês que é um caminho difícil que a Leila tá seguindo e é, né? Indo contra o gosto da torcida, tá? Eu sei que... Gente, eu concordo que não tem só palmeirense que trabalha ali, que é funcionário do Palmeiras. Isso também acontece em outros clubes, tem vários e vários funcionários que trabalham no Corinthians, que é palmeirense. Eu conheço um. Só que a questão é você ser apenas funcionário e você tomar decisões. E você ser amigo pessoal do Andrés e você ficar com um leve trás. Porque isso pra mim é o que vai demonstrar. Se vazar informações dentro do Palmeiras, eu vou pensar, ah, foi o Oliveira lá, o Gambá, que vazou a informação. Então tem tudo isso. Não é apenas um funcionário qualquer do Palmeiras que torce pra um outro clube. É um cara que tem um cargo, que segundo ela é apenas assessor, mas que a gente já viu que, né, toma algumas atitudes diferentes e que pode causar polêmica ainda mais no futuro. Então pra evitar isso, a Leila poderia ter mandado ele catar chuchu, né? Pô, ó, pra evitar esse tipo de transtorno, enfim. E também não precisava ter colocado o cara dentro do Allianz Parque depois de um, né, de uma comemoração, de tudo que a gente viveu hoje ali comemorando com a garotada, foi desnecessário. Ele iria ouvir xingamentos. Infelizmente ele iria. Gente, o torcedor acaba falando coisas ali no calor do momento, enfim, né? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu trouxe realmente o vídeo, o tema, pra saber a opinião de vocês e não quero ver comentário falando que eu boto crise no Palmeiras, viu? Que não é eu que tenho um assessor. Vou repetir. A Cássia não é presidente do Palmeiras, a Cássia não tem um assessor Gambá. Eu estou incomodada com ele lá sim e eu vou falar dele até ele sair. Eu tenho esse direito. Eu não me conformo que tem um cara ali tomando decisões, porque ele toma decisões sim e é, sendo o braço direito da Leila, sendo corintiano. Eu não aceito. Se você acha normal, beleza, sua opinião. Aí não tem problema, eu não vou discutir com você. Você tem o direito de ter a sua opinião. Mas é isso, torcedor do Palmeiras. Enfim, pra finalizar, parabéns a garotada mais uma vez, né? Vamos tentar se acalmar aí, porque amanhã tem Palmeiras lá no Allianz Parque Palmeiras e Ponte. Tem pós-jogo, viu? Acabou o jogo do Palmeiras. Corra aqui pro pós-jogo no canal. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Eu vejo vocês amanhã. Até mais e avante palestra.